Você é uma inútil, não sabe fazer nada direito, parece uma burra, você não sabe fazer nada, nem em lição de casa você sabe fazer sozinha, inútil, escrota, não sabe fazer nada. Te odeio, como eu odeio ser seu irmão, te odeio! Te odeio, como eu odeio ser seu irmão, te odeio ser seu irmão. Te odeio, como eu odeio ser seu irmão, te odeio ser seu irmão.